Mesmo porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, né? Toda dívida é proporcional às nossas resistências morais. Por isso a necessidade do estudo. Para que a gente tenha essa compreensão, aí na meditação, na reflexão que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo amadurecer psicologicamente, emocionalmente e vamos dando um significado muito maior à nossa vida. Olá amigos, nossas saudações cordiais. Estamos mais uma vez aqui no canal Lições de Amor, no nosso quadro paulatino, que visa trazer lições da obra Paulo Estevam para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo com muita alegria Nilcélia Miranda, por favor, Nilcélia, se apresente. Olá Patrícia, olá amigos do canal. Patrícia falou, eu me chamo Nilcélia Miranda e sou colaboradora da Mansão do Caminho, onde eu desenvolvo as minhas atividades internas há 15 anos. Nilcélia, oradora espírita. Fale mais, Nilcélia, dos trabalhos que você faz de divulgação doutrinária. Eu sou oradora espírita há pouco tempo. Quer dizer, participava do centro nas atividades de evangelizadora, que eu já fui durante uns 5 anos, já trabalhei na sopinha do Léo. Agora, hoje mesmo, eu desenvolvo as minhas atividades como atendente fraterno do centro. Então, eu trabalho já no atendimento fraterno, eu creio que uns 14 anos. É minha paixão. É. É minha paixão. Maravilha. Aprendo muito no atendimento fraterno, porque o interessante é que a gente vê os problemas das pessoas e vai aprendendo com eles. E nós vemos também pessoas que se queixam tanto e não tem, na realidade, problema nenhum. Porque se pudesse ouvir as coisas que eu ouço, veria na realidade que aquele problema, que o nosso problema é uma fichinha perante o nada. E, às vezes, a gente faz uma tempestade no copo d'água, com os problemas que a gente tem. Imagine se eu visse os problemas que aquelas pessoas têm. Mesmo porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Toda dívida é proporcional às nossas resistências morais. Por isso a necessidade do estudo. Para que a gente tenha essa compreensão, aí na meditação, na reflexão que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo amadurecer psicologicamente, emocionalmente, e vamos dando um significado muito maior à nossa vida. Excelente. Muito bem. Minha Célia, então, a gente está aqui hoje, porque nós vamos falar de uma das frases que está na obra, proferida por Simão Pedro. O mestre nos ligou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Então, antes da gente começar, vamos falar um pouco sobre o contexto. Quando essa frase foi dita, Gesiel tinha chegado ali nas proximidades de Jope e foi assaltado por um ladrão chamado Irineu, que, embora tenha levado todas as reservas que Sérgio Paulo deixou com ele, fez, entre aspas, o grande favor de deixá-lo às portas da Casa do Caminho. Mais tarde, ele foi levado a Jerusalém, onde na igreja de Jerusalém estava Simão Pedro e Tiago. E como ele estava bastante adoentado, por conta dessa moléstia que ele contraiu dos cuidados com Sérgio Paulo, Tiago ficou assustado, porque mais um enfermo estava batendo a porta, sendo que eles já estavam abarrotados de pessoas que precisavam dos cuidados. E a gente sabe que os recursos da igreja de Jerusalém eram muito escassos. Então, mediante aquela situação, Simão Pedro obtémpera, intervém a favor de Gesiel, mesmo sem conhecê-lo, dizendo isso, que se eles estivessem, por exemplo, pescando, ou no trabalho ordinário, seria justo se eximir de ajudar. Mas uma vez que eles estavam ali na Casa de Auxílio, eles não podiam negar a ajuda àquele que lhe batia as portas. E o Sérgio, por favor, comente pra gente. E essa passagem narrada, ela é muito interessante, né? Porque quando a frente chega com os enfermos, Tiago se adianta e diz que é quase impossível recebê-los, pois estavam com 49 doenças. E Pedro, através da sensibilidade, que se tornou portador, porque Pedro era o quê? Considerado tosco, pedra, devido ao comportamento explosivo. Só que essa explosão agora estava no seu coração, mas de uma outra forma. Estava na forma de amor. E diz em uma das suas falas que o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. E acrescenta, presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E assim que li esse trecho, me lembrei prontamente de pessoas que já ouvi de viva voz que o dever de socorrer aos necessitados é puramente do Estado. Mas sabemos tratar-se de um ledo engano, porque pessoas que pensam dessa forma ainda estão adormecidas em relação ao amor fraternal. E conservam, certamente em si, a indiferença e o egoísmo, porque, infelizmente, muitas pessoas, com suas exceções, é claro, acreditam que servir, amar e perdoar são apenas expressões ilusórias da fraqueza humana. Mas se nós já conhecemos a Jesus, temos muito o que fazer. E este é justamente o grande desafio para nós que somos cristãos. Porque não basta apenas aceitarmos o convite. É necessário meditarmos acerca das responsabilidades que o trabalho nos impõe, mesmo porque nenhuma seara irá produzir se não prepararmos o solo do entendimento interior. Há uma pequena história contada pelo Espírito Humberto de Campos no livro Roteiro com Jesus, que ele retrata muito bem isso, porque ele relata o abandono momentâneo de Tiago nos trabalhos assistenciais. Porque na Casa do Caminho, lá em Jerusalém, o trabalho de assistência aos necessitados aumentava cada vez mais. E por isso mesmo, o Simão Pedro, ele era muito solicitado pelos inúmeros aflitos com seus pedidos e queixas. Muitos traziam reclamações e outros perturbavam o ambiente. Até mesmo os familiares dos assistidos brigavam no recinto de fraternidade trocando injúrias e pescoções. E como o Simão Pedro assumia a direção do grupo de socorro aos necessitados e era quem mais socorria os infelizes, por isso mesmo, era muito fiscalizado no modo de agir pelos olhos da crítica. E mediante essas reprovações que se faziam sempre mais intensas, Tiago, filho de Ofeu, o lidador do Evangelho, que mais vigorosamente era agarrado ao Velho Testamento, procurou Simão Pedro e comunicou a sua decisão de afastar-se do trabalho assistencial. Porque, segundo Tiago, a situação da casa era de desequilíbrio e desordem. Dali em diante, ele iria viver numa casa isolada na saída da cidade para Jope. Então, Simão Pedro humildemente pediu que ele reconsiderasse. Só que Tiago foi inflexível e promoveu a mudança. Então, enclausurou-se em uma casinha, rodeada de vegetação, recebendo a luz do dia. Então, cultivava as flores, orava de hora em hora. E nisso, passou vários meses estudando os ensinos de Jesus. Então, numa noite que ele estava orando, ele sentiu muita saudade do mestre. E ao orar, chorou, pensando nele. Nisso, ele viu um desconhecido que vinha em sua direção em passos ligeiros. E imediatamente, ele reconheceu tratar-se do próprio mestre Jesus, todo rolado em luz. Então, Tiago ajoelhou-se, colocou a mão para o alto. Só que Jesus passou por Tiago sem dar a menor importância. E Tiago começou a gritar, Senhor, Senhor, Acaso não vês? Não percebes que meu coração está mortificado de saudades? Aonde vais que não vês a necessidade que sinto de ti? Então, Jesus voltou, abraçou Tiago muito rapidamente e comunicou Tiago com um leve sorriso, dizendo o seguinte, Tiago, estás salvo de lutas e tentações. Porém, vou ao encontro de Pedro a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos necessitados. Então, dito isto, Jesus prosseguiu viagem. Então, Tiago caiu em si, juntou seus pertences, naquela mesma noite num carrinho de mão e retornou à casa do caminho. Chegando lá, bateu a porta, Pedro abriu e ele abraçando Pedro pôde apenas dizer eu estou aqui. Então, vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo leciona caridade e humildade tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho tal a da perdição. Porque a caridade nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo e a humildade nos liberta das vaidades humanas nos aproximando de todos na condição de irmãos. Aqui na Terra somos almas em recuperação e podemos ter certeza que ainda não constituímos modelo de virtudes para quem quer que seja. Mas se nós nos predispomos a fazermos o bem, passamos pelo simples prazer, porque quando a caridade é feita de aparência se esfria no coração. Não se consegue sustentar por muito tempo. Daí a necessidade de estudarmos primeiramente o que é a caridade, como é que se efetua esse trabalho junto aos nossos irmãos em sofrimento para entendermos esse convite impostergável que o Mestre Jesus nos faz para trabalharmos na sua linha. Mas não hoje, amanhã, porque amanhã talvez haja passado a oportunidade e as condições quem sabe, possivelmente tenham mudado e estejam diferentes. Porque quando aprendemos e nos conscientizamos que a caridade deve ser praticada com humildade e sem ostentação, que devemos fazer com a mão direita sem que a esquerda perceba, que devemos fazer o bem sem olhar a quem, a nossa vida passa a ter um significado muito mais profundo e importante. Todos nós fomos convidados ao dever, ao amor, ao esquecimento do egoísmo, mas só que os ouvidos e os olhares de muitos ainda encontram-se incapazes de escutar e ver a realidade do nosso próximo ou mais próximo. cabe, portanto, a todo aquele que se candidata no Ministério da Caridade novos procederes, porque são justamente esses novos procederes que são pautados nos ensinos do mestre que a dor e o desespero um dia certamente partirão envergonhados daqui da terra, porque todo o nosso aprendizado ele visa ao domínio do amor, porque essa é a lei primeira, a lei maior, a lei de amor. Então, quanto mais nos esforçamos para vencermos os comportamentos primários, mais passamos a compreender e vivenciarmos essa lei maior que liga a todos nós. Vejamos que nessa passagem contada, no início da nossa fala, Pedro acolheu imediatamente os dois enfermos não titubeou e ajuda na hora certa como nos assevera o espírito Joana de Ângeles é sempre a responsável por tudo de bom que nos vem acontecer, porque o amor que ofertamos ao nosso próximo é consequência natural do amor que reservamos a nós mesmos. Olha que maravilha! Então, por isso, todo esforço que nós façamos no bem por menor que seja resultará sempre em favor de nós mesmos. Mesmo que todos os acontecimentos externos conspirem contra nós, devemos permanecer sempre fiéis ao trabalho do Senhor. Na certeza que esse trabalho em nome do Cristo nunca é em vão. O Mestre veio para despertar, mas para despertar a nossa consciência tanto individual quanto coletiva, nos trazendo lições de amor como o seu canal e de dignificação. Não nos impõe jamais o abandono do mundo, mas que vivamos no mundo com normalidade, enfrentando as situações que nos aparecem, essas situações difíceis, mas com honradez vinculados a ele em todos os momentos. por isso é necessário cada vez mais estudarmos para amadurecermos psicologicamente, trabalhar na seara da caridade para experimentarmos o amor, mas o amor desinteressado, porque meus irmãos, tudo passa, mas o bem permanece sempre. Então, pessoas há que dizem assim, eu gostaria tanto de praticar a caridade, de fazer o bem, mas não desejam de forma nenhuma se vincular a uma casa religiosa. Isso é tão simples quanto os lares para aridosos, quantos orfanatos não existem, em que pessoas ficariam sensibilizadas com a visita de um estranho, pois essa visita é que irá preencher justamente o vazio que a família deixou. Existem inúmeros doentes nos hospitais que também se sentiriam imensamente felizes se alguém lesse uma página comportadora ou quem sabe comentasse até mesmo algum acontecimento do mundo. Então, são muitas as opções que nós temos. O mestre Jesus acelerou que quando fazemos algo para o nosso próximo é a ele mesmo que fazemos. Lembremos-nos de Zaqueu. Zaqueu era rico de moedas, tinha conforto, posição social, mas era carente de afeição, pobre de paz e quando o mestre pernoitou na sua casa, tudo mudou. Zaqueu continuou rico, mas rico de amor e humildade. O próprio Gesiel, quando foi acolhido por Simão Pedro, passa a estudar os ensinamentos do Cristo e recebe o nome de Estevão sugestionado por Simão Pedro quando se converte ao cristianismo, passando a ajudar na casa do caminho e depois se torna o primeiro mártir do movimento cristão. Não raras as vezes temos horas disponíveis e bem sabemos que elas são gastas efutilmente outras vezes até mesmo na insensatez, na queixa, no azedume, na amargura que poderiam ser transformadas em um trabalho voluntário, em instituições que se entregam amor ao socorro ao próximo. Todas as vezes que nós ajudamos alguém, se não tenhamos dúvidas, o seu familiar que encontra-se no plano espiritual também ficam gratos a nós, passam também a se vincular a nós, passam a ser os nossos amigos, oram por nós, intercedem por nós. Então, vejamos que as vezes acontece algum problema e nós temos imediatamente aquela solução. Então, o que é isso? É intervenção divina porque já estamos merecendo. Então, nós estamos atravessando um grave momento de pandemia. Então, esse momento de pandemia na realidade também é uma oportunidade para que nós possamos praticar a generosidade, o desapego, quantas instituições, quantos templos religiosos, e a comunidade, a sociedade, se mobilizando para ajudar as pessoas que estão em situações muito piores do que a nossa. e é também um grande momento para aproveitarmos, já que estamos mais intensamente na convivência familiar, a chamar os nossos filhos, a falarmos do amor, da fraternidade, da solidariedade, incentivando eles até mesmo a doarem as suas roupinhas, mas não rasgadas, doarem os brinquedos, mas não quebrados, porque o que não serve para nós não serve para outros. Vejamos que tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de dar as minhas coisas, não, porque se a pessoa tiver um sangue ruim, tudo vai dar para trás. Então, se a gente pudesse ver a luz que a caridade produz naquele que doa bem envergonhado, se sentiria do pensamento. Vejamos também o CVV, olha quantas pessoas atendem, nesse momento são pessoas com medo, com crise de pânico, pessoas com ansiedade, com depressões, pessoas querendo se suicidar, pessoas com enormes dúvidas, com medo da morte, como tem também aquelas outras pessoas que só querem ser ouvidas, só querem ser escutadas, porque muitas vezes estão ali na família, rodeadas de pessoas e o que que acontece não tem atenção. Então, pessoas ligam apenas para falar, para conversar. Então, a palavra também é uma forma da gente praticar a caridade. É um veículo, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. É o nosso antídoto, é o nosso remédio que alimenta o nosso espírito. Então, essas questões que a espiritualidade nos traz acerca do investimento que a gente tem que ter para conosco, deve ser levada a sério e com muita atenção. Porque Joana diz assim, que quase todos nós somos espíritos doentes, uns mais, outros menos, mas todos nós somos. Porque qual é o estado natural do espírito quando ele vibra no amor? Qual é o estado doente quando ele vereda pelas imperfeições? Então, por aí, nós podemos ver quanto trabalho nós temos para conosco mesmo. E o estudo é a alavanca que vai nos propiciar a tudo isso. Então, por exemplo, nós que divulgamos a doutrina espírita é uma forma de fazer a caridade, é uma forma como todos os outros oradores das diversas religiões. Mas uma coisa é necessário fazermos. Quando eu recebo esse tema, como é que eu me encontro dentro desse tema? Eu já estou praticando aquilo que eu digo, sabe? Então, a gente se depara com as nossas limitações e a gente vê, meu Deus do céu, quando é que vai chegar? Quando é que a luz vai varar realmente as trevas no nosso coração? Então, esse trabalho de caridade é essencial para todos aqueles que querem se modificar, porque nesse trabalho o outro recebe o benefício, mas o maior beneficiado somos nós mesmos, porque a energia de amor, de doação, sai das entranhas do nosso coração. Então, essa questão de tempo que muitas vezes as pessoas reclamam, é fácil, basta organizar a agenda, mas tem pessoas que dizem, ah, mas eu trabalho muito, a semana toda, só tem o final de semana, eu tenho que lavar roupa, passar roupa, eu tenho que jogar futebol, eu tenho que ver os meus amigos. Nós temos tempo para tudo, realmente, é uma questão de organização da nossa agenda, nós podemos servir uma vez por semana, uma ou duas horas do nosso dia, de 15h15, uma vez no mês, importante a servir, e como eu falei anteriormente, estudar, porque nem todos que exercem a caridade são caridosos, às vezes as pessoas estão no trabalho de caridade, estão tratando as pessoas com arrogância, com estupidez, e isso a gente costuma ver, porque as pessoas que estão ali no trabalho, são pessoas que também carregam as suas complexidades, que precisam se trabalhar interiormente, mas a gente tem que estar revendo tudo isso, por isso que a espiritualidade nos convida de ponta a ponta a nos autodescobrir, a nos autoconhecer e verificarmos o que precisa de mudança, porque se a gente está num trabalho desse porte e está com esse comportamento, é melhor não estar, porque vai o quê? Terminar se debitando, da mesma forma que às vezes a gente pede uma ajuda da pessoa, a pessoa diz assim, ah, mas eu já faço a caridade no centro e o verdadeiro cristão tem que ser cristão onde quer que ele se encontre, ele não pode ser cristão dentro do centro, naqueles trabalhos de assistência que ele faz com o seu próximo, então, são questões realmente que a gente precisa estar revendo, como é que nós nos encontramos nas nossas atividades, vejamos que tem aquele hospital chamado Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides do Barçanubo, que a quantidade de cristãos que chega imenso, mas não é só cristãos espíritas, não são cristãos de diversas religiões, porque como a gente estava conversando anteriormente, entre a teoria e a prática não pode haver distância, lógico que a gente não sabe tudo, mas através desse esforço, se a gente realmente tiver esse olhar voltado para nós, procurarmos praticarmos a caridade para conosco, sem estar boicotando a nossa reencarnação, sem nos permitir determinadas falas, pensamentos e ações, a gente vai desencarnar não santificado, mas com certeza muito melhores do que nós chegamos aqui. Maravilha! Nilcélia, eu queria te convidar para fazer mais um comentário sobre o seguinte, esse legado do Cristo, porque quando Simão Pedro fala que o mestre nos legou este serviço, então é lógico que tem, digamos assim, a parte dos benefícios, porque a gente se perfuma do evangelho, mesmo que a gente ainda não viva ele integralmente, mas tem o lado do servir, do não negar-se, de responsabilizar-se, de fazer o máximo que a gente puder, não apenas aquilo que é a nossa função dentro do centro, como você falou, ser cristão em todo lugar. E aí eu queria te convidar para falar um pouco sobre isso, nesses tempos que as atividades do centro estão mais paralisadas, que a gente precisa o tempo todo ter criatividade na caridade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma coisa assim tão simples, a sociedade está rogando pela nossa ajuda, o tempo nos chamando para que a gente possa dar alimentos em determinados lugares, as instituições estão o tempo todo no Instagram, botando comunicados, que eles realmente estão precisando da ajuda, de alimentos, até mesmo de utensílios para higiene e até mesmo de dinheiro, porque todas essas casas religiosas, elas também precisam da moeda, porque muitas têm funcionário, têm que pagar os funcionários e independente disso, tem água, tem luz, tem outras coisas para dar conta. Então, realmente, a gente estar atento a tudo isso e estar procurando dentro da medida do possível, dentro das nossas possibilidades, estar prestando a nossa ajuda, porque de gota em gota é que se faz um oceano. A moeda, por exemplo, quando a gente quer doar, não importa o valor, não importa, lembremos a mulher do gasofilácio, ela deu apenas uma moeda, ela deu tudo que tinha e Jesus diz que ela fez mais do que todas as pessoas, porque ela deu do seu necessário. Às vezes, a gente dá do que nos sobra, mas ela deu do sustento dela. Ela só tinha aquela moeda e, no entanto, ela, no ver dela, as pessoas que estavam necessitadas daquele dinheiro precisavam muito mais do que ela. Tem uma história muito interessante de Chico Xavier que disse que uma senhora chegou na casa dele e bateu na porta dizendo que estava com muita fome e Chico também passava lá pelos seus problemas financeiros. Aí, quando o Chico abriu a geladeira, só tinha três chuchus. Então, deu aqueles três chuchus para aquela senhora. Então, a senhora foi muito agradecida, não demorou muito. A outra vizinha começou a chamar Chico, Chico, aparece Chico. Aí, quando o Chico chegou, ela fez, olha que eu folhei da minha horta. Estão fresquinhos, fresquinhos, deu seis chuchus para Chico. Então, tudo que nós ofertamos ao nosso próximo com amor, com desprendimento, volta para a gente em dobro. Não tenhamos dúvidas. E a gente não sabe, né, Nilcélia? A quem a gente está ajudando? Pode ser alguém? com certeza. com certeza. A gente não precisa saber. Não precisa saber, como eu falei, né? A gente está ajudando as pessoas aqui e muitas vezes a gente está sendo inspirados até mesmo ajudar aquela pessoa. A própria espiritualidade utiliza-se da gente como estruturalmente aquelas pessoas que muitas vezes estão vinculadas conosco devido ao nosso pretérito. E a gente tem que ressarcir aquela pessoa. Por isso que a gente não deve titubear. Às vezes vem um pensamento e eu vou ajudar tal pessoa. Não, não vou ajudar não, porque aquela pessoa não gosta de ajudar ninguém. Passamos o bem. Passamos o bem. Não pensemos duas vezes. Excelente. Ôniceira, quero te agradecer demais pela sua presença e pedir para você fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem para a gente. trabalho que encontra-se no livro Reflexões Espíritas. Que depois que eu li essa mensagem foi logo quando eu cheguei para o centro nunca mais esqueci. Então ele nos diz exatamente assim, que nós não nos encontramos reunidos no ministério espírita e cristão por acaso. Que nós não voltamos aos caminhos do cristianismo por injunções eventuais para respeitar o passado. Então iniciar as nossas atividades é fácil. Mantê-las é a mais difícil. E concluí-las é o desafio que a reencarnação propõe para cada um de nós. Por isso a proposição de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. porque o verdadeiro cristão nunca perde a oportunidade de servir. Um abraço para todos. Foi, como eu lhe falei, um prazer poder estar aqui. Obrigada.